Cara, eu não sei vocês, mas eu na época de pré, amigo, eu acordava com sangue nos olhos assim, mas era muito, você não tem ideia. Porque tudo, eu vi ali a oportunidade de não ter que morar mais onde eu morava, viver mais do jeito que eu vivia, vestir mais do jeito que eu vestia. Eu não sei vocês, eu entrava no ônibus e olhava pros carros assim e eu dizia, eu vou ter um desse. Ou dizia, não vou ter um desse, tá entendendo? Pega na sua casa, faz um mural, o pessoal tá fazendo um mural bonito, pegando aquelas grades de roupa, colocando as fotos, né? Da casa que você quer ter, do carro que você quer ter, do crush que você quer ter, né? Gente, eu tô falando sério. Ah, eu botei a foto do Kawan Raymond. Então, talvez ele não venha não, mas tem chance de um parecido. Coloca a foto da universidade que você quer. Será que vocês não acreditam, não? Vocês acreditam um monte de coisa que não era pra acreditar, mas nisso acreditam, né? Não acredito.